Essa miniatura, gente, que perfeita ali, gente, de cima da casa ali, tem roupa no varal, cara, é uma coisa assim, tipo, bem pobre, cara, que, tipo, é muito real. Tô me sentindo na casa da minha mãe. E é bem real, né, gente, ó, onde você vai no mercadinho, as coisas tudo bem assim, tipo, a parede, cara, tá muito perfeito isso daí, gente. Olha o pizinho lá dentro. Nossa, gente, incrível isso, gente, tem até o vendedor lá dentro, vocês viram? Olha, gente, a portinha ali, ó, pra poder abrir, gente, ó, o negócio de tocar ali, o interfone. Nossa, gente, a pessoa é bem pobre, tem um carro desse, uma moto dessa, orra, querida, vende um dos dois, aí, pra poder dar reformada na casa, né? São ricos, ó, o Ford Car, o carrinho, o Ford Car era igual o carro da minha irmã. Olha, gente, que legal, nossa, tudo perfeito, olha a caixinha de som pendurada na telhada, olha esse telhado, cara, que detalhe, ó, esse carrão aqui, né? Já é rico, já, a pessoa já é rica, já. Tinha um Ford Car velho e um Ford Car novo também, né? Muito legal. Olha que legal, o que que tem nesse espelho, gente, você acha que é só um espelho, mas não, gente, tem tipo um poço, um porão lá embaixo. Você teria coragem desse lá embaixo? Eu não teria, não, gente, só se tivesse doce, alguma coisa que me atraísse lá embaixo. Apoio. 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 Obrigado.